estou apresentando pra vocês a cachoeira da lorena olha que coisa mais linda a trilha de fácil acesso ela foi recentemente limpa e demarcada pela cepave eu acredito que essa queda de debater mais ou menos entre 10 metros e 12 você vai ver que é bem rapidinho e vamos lá lá nos pits que eu fui lá quando eu ia na oitava estou filmando a trilha mas legal mostrar que é bem é só em dia de chuva né que não é legal porque fica um pouquinho perigoso que tem os barrancos rios mas em dia de sol é tranquilo esse trabalho todo dia de limpeza foi feito pela cepave olha só como rapidinho já chegou dois minutinhos de caminhada você pode viver esse atrativo aqui em guabiruba e lembre-se né traga sempre uma sacolinha para botar o seu bichinho não sujar nada não depredar mas da natureza a gente só tira foto então essa é uma excelente dica por você fazer você quer um ponto para você reconhecer quando chegar fica na rua da lorena sobe 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 até você ver essa clareira aqui e a plaquinha de identificação bom então aproveite essa dica